O amor. Ah, o amor é paixão, é desejo. O que você tá comendo? Às vezes, é proibido. Compra! Renegado. E claro, tem que ser compartilhado. Fica escutando que eu vou te dizer uma coisinha. Quem come e não reparte nada fica com a barriga inchada. Tá pensando que presu... presu... quer dizer... Amor é coisa séria. Que trouxe um sanduíche de presunto. Chaves e Chapolin agora no Multishow. Estreia dia 21 de maio, a partir de 11 horas. Obrigado, seu defumado.